Olá, ouvintes do podcast Ciência e Movimento. Este é o podcast do programa de pós-graduação em Educação Física. O nosso principal objetivo é levar conhecimento para os acadêmicos de Educação Física dos demais cursos da saúde, além do público em geral. Nesse 14º episódio, a gente tem a honra de estar recebendo aqui a doutora, professora Patrícia Brum e o doutor Fabrício Voltarelli. É um prazer ter vocês aqui conosco nesse episódio que falaremos um pouco sobre exercício físico e câncer de mama, uma nova visão. Sejam muito bem-vindos, professores. Muito obrigada, Patrícia. Obrigada, Larissa, pela oportunidade de estar aqui com vocês, falar um pouquinho sobre esse pessoal. Muito obrigada, viu? É um prazer. Agradeço também o convite, Larissa, Patrícia, a Gislane. Espero que a gente tenha alguns minutinhos aqui de compartilhar o que a gente tem feito nessa área. Muito obrigado, professores. Professores, a minha primeira pergunta vai justamente aqui, na verdade, uma apresentação de vocês. Por mais que a gente já conheça, a gente seja já fã de vocês, chegamos aqui nervosos, meu Deus, a gente vai entrevistar eles, como é que vai ser, né? Mas vocês podem se apresentar um pouquinho pra gente, falar quem são vocês, o que vocês fazem, quais projetos de pesquisa, de extensão que vocês têm? Valeu, Larissa. Bom, Fabrício Voltaere, da Universidade Federal de Mato Grosso. Estou lá há 14 anos e meio, mas minha formação foi toda na UNESP de Rio Claro. Então, eu fiz a graduação, o bacharelado em Educação Física, o mestrado em Ciências da Matricidade, doutorado, e o pós-doutorado foi na Universidade Estadual de Londrina, o professor Rafael de Minisse, e foi onde eu comecei a estudar o tema câncer de exercício, a época com o modelo animal, um modelo específico de indução de câncer nos animais, e o estudo do efeito de exercício físico, que me levou, alguns aninhos depois, a estudar o efeito de exercício sobre o câncer, mas também agora em seres humanos, né? E hoje é o projeto que a gente tem lá, que a gente chama de Onco Fitness, é nome fantasia, vamos dizer assim, né? Mas é um projeto que tem financiamento do CNPq, tem financiamento do FAPEMAT, que é a nossa fundação lá, né? E temos envolvido trabalhos especificamente com mulheres com câncer de mama. Atualmente é essa linha de pesquisa com alunos de mestrado, a iniciação científica e também doutorado. Muito legal, professor. Oi, pessoal. Meu nome é Patrícia Brum, então, eu sou professora de Educação Física, de formação, e eu fiz meu doutorado na USP e entrei lá já há 30 anos como docente, eu era mestranda quando eu entrei na Escola de Educação Física da USP como professora de Fisiologia do Exercício. Então, hoje eu sou professora titular na cadeira de Fisiologia do Exercício e tanto da Escola de Educação Física e Esporte da USP, hoje eu também sou docente do Instituto de Ciências Biomédicas da USP no Departamento de Fisiologia e Biofísica. Então, minha pesquisa sempre foi mais com a parte de sistema cardiovascular, até o doutorado, quando eu comecei o pós-doutorado, eu estudei muito insuficiência cardíaca, exercício, mecanismos de regulação de pressão arterial, e depois que um aluno chegou para mim e falou assim, professora, eu adoro o que você faz, mas eu gostaria muito de estudar isso no câncer. E daí, isso já faz o quê? Uns oito anos, e eu aceitei, falei, por que não? Se a gente tiver bons parceiros, por que não fazer pesquisa em oncologia, em cardio-oncologia, juntar as expertises, e eu me vi cada vez mais encantada com a pesquisa na área de oncologia. Então, eu trabalho desde célula, com modelos animais, eu tenho uma parte do meu laboratório muito forte de pesquisa básica para compreender os mecanismos envolvidos no benefício do exercício no câncer, no coração, no tecido muscular, no próprio tumor, o que que o exercício faz no tumor, que regride, diminui, como, né? E tenho também, em paralelo, uma linha de pesquisa clínica, que é mais recente na minha carreira, mas que eu tenho aprendido muito, tenho me encantado, que é chegar da bancada e ir até a beira da raia da USP, que é onde a gente leva o nosso programa de extensão reno. Então, tenho a parte de pesquisa clínica com mulheres que tiveram câncer de mama, com pacientes com câncer de pulmão ativo, que tem caquexia, e a gente tem um projeto lindo de extensão, que eu conheci por ser remadora também da USP, e que eu conheci lá na raia da USP, que é um projeto chamado de Remama. Foi um projeto pioneiro que trouxe um movimento para o Brasil de que mulheres com câncer de mama, que tiveram câncer de mama, estão em remissão, que elas podem, sim, fazer exercício com membros superiores. Porque um dos problemas do esvaziamento de gânglios e da cirurgia do câncer de mama, quando você remove o tumor das mamas ou tira a mama, é que você começa, às vezes, a ter problema de linfedema. Então, muitos oncologistas não permitiam, né? Era proscrito exercício com membros superiores para mulheres, né? E esse movimento que hoje tem no mundo inteiro de remaduras rosas vem justamente contrapor isso, de que se pode, sim, tomando os limites cuidados, de fazer exercício com membros superiores, inferiores, ou seja, exercício em geral. E na pandemia a gente iniciou também um condicionamento físico remoto que se chama Oncofit também, nome fantasia, né? E daí é muito legal porque a gente tem alunos que podem participar e pessoas que podem participar de diferentes locais, tá bom? Mas a gente tem essa parceria na extensão entre a Universidade de São Paulo e dentro da Universidade de São Paulo, Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, o CPUSP, Barraia e a gente na Escola de Educação Física em USTB. Ótimo, professores. Interessantíssimo, muito bacana saber de todos esses projetos que vocês, né, participam, que vocês organizam ali. E pra gente começar a aprofundar um pouquinho o tema, a gente queria que vocês nos dissessem um pouquinho, fizessem uma pequena introdução sobre o que é o câncer de mama e quais são os fatores de riscos associados a essa doença. Neoplasias, né? Então, a gente fala de câncer, divisão celular, desregulada, desenfreada, qualquer chamar, né? Todos os dias nossas células estão se dividindo, né? Então, em glândulas, isso ainda, ou sistemas de história, ou células que dividem muito rápido, acabam impactando ou podendo trazer ou aumentar o risco pra essa doença, né? E na mama ela é diferente, né? Então, você pensar... É lógico, em homens é muito raro, mas tem. Em mulheres é um dos casos mais prevalentes em incidentes, né? Então, na verdade, o câncer de mama é uma neoplasia, uma divisão celular, células que eram pra morrer por apoptose, recebem o sinal que a morte celular é programada, e isso não acontece. E as células começam a se dividir sem precisar se dividir. Não era pra elas se dividirem, né? E aí isso pode gerar um pequeno tumor, um pequeno tecido que, a priori, no começo pode ser benigno, e aí começam aquelas campanhas, o toque, os exames, a mulher procura muito mais um médico pra cuidar disso do que os homens, por exemplo, né? E aí, desde o primeiro nódulo, algum sinal, se investiga pra saber realmente o que que tem ali. Pode ser um cisto, ou pode ser um tumor benigno, ou pode ser uma coisa mais séria, né? E a partir disso, tem o diagnóstico, eles acabam pedindo uma biópsia, vão olhar pra aquelas células e vão entender o que tá acontecendo, né? E, então, o câncer de mama, assim como os outros, é uma doença, e com essa característica, e o grande X da questão do câncer de mama é que, como eu trabalho muito com esse tipo de paciente, né? E a gente conversa com ela, são os diferentes tipos de mutação. Então, o câncer, na verdade, é uma doença prioritariamente genética, tem fator hereditário, mas ela é muito mais relacionada à genética e ao ambiente, que depois a gente vai falar sobre os fatores de risco. E aí, as mutações, né? Então, tem mutações diferentes pra cada tipo de câncer de mama, e isso vai impactar o tratamento, vai impactar na recuperação, na sequência de tratamento, se é primeiro radioquímico, e depois cirurgia, se é cirurgia primeiro, né? Então, tem algumas particularidades. E, a partir disso, eles olham também pra agressividade daquele tumor, e faz o estadiamento, pra entender. Então, quanto mais próximo do 4, pior, né? Então, a gente tem de 1, 2, 3, o 3 se divide, tem até umas classificações maiores, e a partir disso começa o tratamento. Então, por isso que a descoberta precoce, entender o que tá acontecendo é extremamente benéfico, né? E fatores de risco, inclusive, eu estive num evento esse final de semana, só de médicos, eu, só da educação física, né? Mas foi bastante discutido também pra ovário, não só câncer de mama, né? Então, não ter filho, por exemplo, no caso das mulheres, né? Eu achei que chamou muita atenção, porque a mulher foi feita... Até a mulher falou, olha, isso não é machismo, não é feminismo, nem nada, mas quando a mulher tem o filho, ela fecha o ciclo da mama. Enquanto ela não tem, lógico, tem alguns fatores que protegem, que é o uso de anticoncepcionais, e o estilo de vida e tudo mais. Então, esse é um dos primeiros fatores de risco, né? Que é não ter tido filho por conta da ação hormonal, o desbalanço ali entre estrogênio e progesterona, né? Tanto é que os anticoncepcionais, eles não são... Não é estrogênio, é progesterona ou combinado que consegue fazer com que o fator de risco diminua. Mas pro que a gente estuda, é estilo de vida. Então, você vai ver lá que as nossas pacientes comiam mal, não faziam exercício, estresse, né? Temos uma paciente lá, por exemplo, que... Nossa, eu não sei como que eu fui ter a doença, sempre fiz tudo certinho. Aí você vai descobrir que ela era dona de academia, não tinha tempo pros filhos, ia dormir 11 horas da noite, só trabalhava. E se ela já tem um fator genético ali, só esperando uma mutação não corrigida, né? Dali pra frente as coisas podem acontecer, né? Então, assim, é complexo, quando a gente ia falar de câncer, né? Mas, e hoje a gente tá defendendo o sedentarismo como um dos grandes fatores de risco. Lógico, tem todos os outros, né? Então, assim, resumidamente é isso, né? A Patrícia com certeza vai complementar. Ah, então. O Fabrício já falou bastante coisa, então, assim, câncer é um conjunto de mais de 100 doenças onde você tem uma proliferação sustentada de uma célula que ela vai se tornando anormal. São mutações, né? São mutações que não são corrigidas. Um dos fatores de risco, por exemplo, pro aumento dessas mutações que elas ocorram é a idade. Por que que a gente faz mamografia a partir dos 40 anos? Porque o fator de risco e idade aumenta bastante a incidência de câncer de mama em mulheres após os 40 anos, né? Então, e também menopausa, tudo isso. Então, um dos fatores de risco é a idade, né? Esse é um fator de risco. Outro fator de risco que você tem também que é importante é ganho de massa corpórea, entendeu? E isso também acontece com a menopausa, as mulheres vivem muito a massa corpórea. Então, eu até gosto de contar uma história, por exemplo, história não é verdade. Por exemplo, lá, quando nós tivemos a pandemia, as nossas mulheres que eram fisicamente ativas, que faziam lá o programa do Remam, o Leon Remar duas vezes por semana na raiva da USP, né? Elas tiveram que ficar confinadas em casa. Então, aí no começo, o que a gente fazia com elas? A gente conversava com elas e mandava vídeos de alongamento, de atividades que elas poderiam fazer dentro de casa. E daí elas tiravam foto animadas no começo. Depois foi diminuindo, diminuindo e a gente postava e ficava até constrangindo, ninguém respondia. A gente fez uma pesquisa de survey. Então, a gente começou a passar, na pandemia, nós fizemos uma pesquisa de levantamento. Logo depois de julho, a gente começou a coletar dados em agosto, dos questionários. Que foi a primeira wave grande que teve uma onda de covid, né? Com uma mortalidade muito grande, isso em 2020. E a gente viu o quê? Até indo de encontro com o que o Fabrício falou. Primeiro, que as mulheres ficaram mais sedentárias. Elas passavam muitas horas sentadas, sem fazer muita coisa. Então, aumentou muito. Então, aquelas que eram ativas, 90% estavam fazendo muito pouco ou quase nada. E elas ganharam peso, né? Massa corpórea, entre 1 e 15 quilos em 6 meses. Ou seja, dois fatores de risco muito importantes para a recidiva de câncer e para a doença cardiovascular. Que também acaba sendo, às vezes, até mais uma morbid mortalidade muito maior para a doença cardiovascular nessas mulheres do que a própria recidiva do câncer. Então, são fatores de risco mesmo. Estresse, mal alimentação, inatividade física, sedentarismo, massa corpórea, idade. E a massa corpórea a gente entende como obesidade, né? Porque junto com a obesidade vem a diminuição da massa magra, da obesidade sarcopênica. Então, essas mulheres têm apresentado muitos problemas relacionados a isso. A doença ou câncer, às vezes, curado, aquela coisa dos 5, 10 anos. Mas aí elas começam a apresentar outros. Elas não eram hipertensas, se tornaram. Aí entram no tratamento para esse tipo de coisa. E aí elas reclusas, porque tem receio. Até vi que aqui é uma próxima pauta também para a gente falar disso. Mas receio de fazer exercício sem entender que aquilo, na verdade, está levando ela para o buraco. E hoje a chance de recidiva é muito maior quando essas coisas acontecem. Então, recidiva é a volta da doença, né? Que normalmente, infelizmente, quando há uma recidiva, ele volta sempre um pouco mais forte, um pouco mais forte, porque ele já aprendeu como o nosso sistema imune lida com aquilo lá e ele driva. Então, você tem... O tumor tem uma coisa muito perigosa, que é o tal da evasão, né? O que vai estar no sistema imune? Ele pega vias. A professora Patrícia trouxe no comecinho da fala dela uma preocupação, né? Em relação à prescrição do exercício físico para mulheres com câncer de mama. E vocês dois trabalham com a prescrição do exercício. Então, a gente quer saber um pouquinho como que é feita a prescrição desse exercício, se mulheres em todos os estágios do câncer de mama podem realizar ou se existe alguma limitação. Eu posso falar para você do contínuo do câncer em geral. Então, para dizer para vocês que o exercício, ele é seguro em todas as fases do contínuo do câncer. Então, o que é o contínuo do câncer, né? Você não pode pensar na prevenção, ou seja, o que eu posso fazer para diminuir a incidência de câncer, né? Para mim, para eu ficar mais protegida, não ter câncer no futuro. Ao diagnóstico, durante o tratamento e na sobrevida, que seja pós-tratamento. Então, durante todos esses estágios do contínuo do câncer, você pode fazer exercício. Se você estiver liberado e estiver, né, com certeza você tem que estar liberado pelo seu médico, está compensado, está bem, né? Não tem nenhum problema que seja proscrito exercício, né? Alguma coisa, alguma leucopenia muito grave, alguma coisa que daí te coloque em risco. Mas você estando estável e sendo liberado pelo médico, você pode fazer e é seguro ao longo de todo o contínuo do câncer, tá? Eu vou falar, eu posso deixar depois o Fabrício falar um pouquinho até mais do que prescrição, mas, por exemplo, eu posso te dizer que diferente da área de cardiologia, que hoje você já sabe qual é o tipo de exercício, qual é a intensidade do exercício, até formas de fazer melhor uso dessa intensidade, por exemplo, se eu vou fazer um HIIT, se eu não vou fazer HIIT, que é aqueles intervalados de alta intensidade, ou como eu vou trabalhar, como que eu vou agregar o treinamento de força. Tudo isso é muito conhecido na área de cardiologia. Na área de oncologia, o conhecimento ainda é incipiente. E por quê? Porque antes se queria que o paciente sobrevivesse com o avanço na pesquisa do câncer, do tratamento, aumentando a sobrevida do paciente, daí a qualidade de vida, exercício, daí tem um boom muito grande, um aumento no conhecimento, né? Então, assim, na área de oncologia. Então, o que que se tem hoje? Ainda se tem, tem que se produzir muito trabalho científico para que se chegue a uma recomendação mais específica para os diferentes tipos de câncer. Então, o que a gente tem, em geral, é que o paciente com câncer ou na sobrevida, sobrevivência do câncer, ele deve seguir dizendo o que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde, né? Que é fazer lá de 150 a 300 minutos de exercício na semana, que pode ser fracionado, ok? Ou 75 minutos de, duas vezes por semana, de intensidade, né? Mais moderada, vigorosa. E daí é isso que se tem. E que também se sabe na literatura, é que você também pode fazer e deve fazer exercícios de força, porque, por exemplo, você tem o problema também de perda óssea, você tem exercícios para cor, equilíbrio, que também são muito importantes para você também evitar quedas, né? E tem neuropatias. Então, exercícios que são para minimizar até os efeitos adversos do próprio tratamento antineoplasma da paciente. O que não se tem ainda na literatura é aquela prescrição tão, assim, de intensidade super que se tem na cardiologia, na cardiologia não se tem. E eu tenho, assim, a felicidade de participar dos dois primeiros guias brasileiros com relação à recomendação de atividade física para a prevenção e para a diminuição de mortalidade. E agora, esse mês de novembro, nós vamos ter o segundo guia brasileiro de atividade física em efeitos adversos do tratamento do câncer. O que é bom? Treinamento aeróbico, treinamento de força, para dor, para fadiga, para cardiotoxicidade, para neuropatia e várias outras funções sexual, cognição, tudo isso a gente fez um trabalho em cima da literatura para falar o que é mais recomendado, tá? Agora, com partes específicas, assim, eu vou deixar o Fabrício falar um pouquinho mais de como trabalhar com uma mulher, por exemplo, que teve câncer de mama. Depois eu posso voltar de novo e falar mais alguma coisa. Você falou praticamente o que é mais importante, né? Que é a questão do incipiente, as coisas realmente não... Você não tem um padrão, elas chegam para a gente e o que eu costumo dizer é, no começo, o que elas gostam. Se elas gostam de musculação, a gente tenta fazer acontecer. Se elas gostam do aeróbico, se elas gostam do combinado, a gente tenta fazer acontecer. Mas duas coisas que a Patrícia citou são muito importantes. O primeiro, acho que não foi agora, foi antes, o linfedema. E o outro é a neuropatia periférica. É muito complicado, a gente tem duas pacientes, por exemplo, que apresentam neuropatia periférica ou apresentavam, tá? Depois eu vou falar o porquê. Elas não conseguiam fazer esteira. Elas não conseguiam caminhar porque a região do pé fica muito sensível à dor. Então elas começaram a priorizar a musculação. E aí a gente foi atrás, conversando com pessoas e tal. Tanto é que uma delas ficou tão boa de prancha que a gente tem feito competições de prancha. E essas mulheres melhoraram demais com a posição corporal. Perderam 5 quilos de massa gorda e ganharam 3 quilos de massa magra. Para vocês terem uma ideia, isso é em bioimpedância, né? A gente tem estudado muito músculo, para entender o papel do músculo nas melhoras, né? E como elas vão diretamente com o nosso projeto, eu esqueci de falar no começo, tem uma parceria com o Hospital do Câncer lá do Mato Grosso, que é o maior do estado, e que atende mais pessoas naquela região, região norte. Então, porque como é um hospital, ela é quase uma ONG, mas também tem ajuda de governo, mas não necessariamente é o prioritário. Então o fluxo é muito grande, né? E aí temos lá os médicos que fizeram essa parceria com a gente e que acabaram encaminhando essas pacientes, né? Para fazer o trabalho, né? Só para eu complementar lá no início. Então a prescrição, quando a gente pensa, olha, o que nós vamos fazer com elas? Nós, hoje, baseado em quase dois meses que a gente está treinando elas lá, que teve uma familiarização, a gente tem acreditado bastante no combinado. Então o efeito do aeróbio para manter essas características relacionadas ao cardio, que tem boa parte dos remédios que elas usam, criam ou geram cardiotoxicidade. Não tem como. A quimioterapia com antraciclina, né? Que são os principais ali, fármacos utilizados, detonam, né? E a musculação, o exercício resistido, para tentar pelo menos manter a massa magra delas por um período, até mesmo ganhar, né? E, por incrível que pareça, tiveram algumas mulheres lá que apresentaram um ganho de força pelos testes, né? Então é o que a Tati falou, não tem um... Olha, o que você tem que fazer para cada uma delas, né? Embora a gente está chegando no denominador comum, é combinar os exercícios. E baseia-se muito no que elas... Porque se elas faltam um dia, depois eu vou explicar melhor isso, era membros inferiores que era o objetivo do dia. E elas não foram na segunda, na quarta, elas retomam aquilo ali para a gente tentar equalizar, né? Mas não tem uma... A gente não se prende muito à intensidade. É dia a dia, a gente tem um aplicativo para ir acompanhando, e tentar mantê-las pelo menos três vezes por semana, dentro de uma frequência, dentro de um volume, e controlando a intensidade para entender o que está acontecendo. A gente faz uma bateria de avaliações físicas por mês, para entender como está isso. A primeira foi um susto, porque elas... A máxima que a gente tem no treinamento esportivo, quanto menos treinado, mais treinável. Então, tudo melhorou. Na segunda avaliação, elas já deram uma estabilizada. Na terceira, elas ganharam só um pouquinho. E elas ficaram preocupadas com isso. Ah, será que é a intensidade? Será... Então, a gente teve que fazer uma mini palestrinha para elas ali, com os alunos, para explicar, olha, o organismo funciona assim, vocês não estavam fazendo nada. Vocês não estavam subindo uma escada, não estavam deixando de trabalhar. E agora vocês... E elas relatam isso para os médicos. E eles passam para nós, porque eu tenho um grupo com elas no WhatsApp, que é uma loucura. e um grupo com os médicos. E aí, quando elas vão para a consulta, porque o hospital é aqui, onde elas treinam em frente o hospital. E aí elas... Ah, então, mandam um brinde, conversa, e eles dão um feedback para a gente. Então, dores diminuíram quase 100% das pacientes, né? E uma coisa que elas relatam sempre é Ah, estou me amando mais, estou com autoestima, mudei a minha roupa. Na minha opinião, isso interfere também na disposição para o treinamento. E aí a gente... Só que não existe ainda qual a intensidade. Embora a gente esteja controlando. Então, ao final disso, talvez a gente já tenha dados mais interessantes. Olha, para esse grupo aqui, isso causou isso de efeito. Isso de efeito. O remédio mudou. Eu não estou tendo mais problema de picos hipertensivos, como eu tinha antes. Então, eu acho que... Se vocês fizeram uma busca agora, você vai ver que nos últimos 10 anos, a pesquisa nessa área, principalmente o MAMI e próstata, aumentou demais. Você pega o PubMed, ele vem assim, aí 2003 para frente ele faz assim. E aí 2020 deu uma queda, né? Por conta da pandemia, que todo mundo fez estudar Covid. Então, 10 anos para a ciência, e para entender, isso que a gente está falando aqui é pouquíssimo, né? Então, assim, uma coisa eu tenho certeza. Controlando tudo isso é seguro. E se elas realmente se engajarem, é benéfico. Tá? Então, lógico, é o que eu quero fazer isso, depende, né? É o contínuo, ele vai ter gente que vai estar acamada. E aí, como é que faz? Mas você tem que fazer o mínimo, pelo menos, para tentar fazer com que elas não venham a perder muita massa magra, porque aí vai aumentar o tempo de leito, vai ser refratário para tratamento de caquexia, e aí entra numa fase que você, às vezes, entra no paliativo, dependendo do tipo. Então, é... Só que estou falando do câncer de mama, que é a minha experiência. A Patrícia até está no câncer de pulmão também, né? Que é uma coisa mais complicada. Mas hoje, estudando, há tanto tempo o rato e o humano, a gente... No ratinho, então, você vê... Ele faz exercício, não faz quimio, não faz nada, não faz nada, o tumor diminui de tamanho em relação àqueles que não fazem. Aí você vai entender as vias, né? relacionadas ao tumor, relacionado ao músculo, você vê que eles têm... A gente chama de cross-talk, eles conversam, né? Então, por que no humano isso não vai acontecer também? Sim. Essa é a principal ideia. Professores, a gente tem... Agora uma... Surgiu assim. No exercício físico, a gente sempre tem uma grande dificuldade também no pessoal da nutrição quanto à aderência. Então, é muito difícil manter a aderência ao exercício. Nessa população, vocês conseguem verificar uma maior facilidade, também há essa dificuldade, a professora Patrícia estava citando ali do estudo, e também há... Quanto a benefícios que o exercício em si traz. Porque tem muita gente que vai estar de casa, ali vai ter um parente que está ali sedentário e descobriu um câncer. Como convencer as pessoas, mostrar quais os benefícios que o exercício pode ter? Vocês podem citar alguns também para a gente? Posso, posso sim. Posso começar? Então, tá. Então, esse é um problema que a gente tem. Não só com câncer de mama, mas em geral com exercício. Sempre que eu vou dar palestra, principalmente quando a audiência não são professores de educação física, nem alunos de educação física, está todo mundo misturado, a primeira coisa que eu pergunto é quem acha que exercício é importante para a saúde? Todo mundo levanta a mão. Daí eu pergunto em seguida, quem faz? 30%. Entendeu? Menos da metade, né? Eu vi uma palestra semana passada na fundação da USP e foi bem assim, uns 20% só faziam. Então, é um problema com relação à atividade física em geral. Por isso que a gente tem tanto trabalho, né, pensando em adesão, aderência, sensibilização, facilitadores e barreiras para a atividade física, porque realmente, até uma cidade mais amigável, convidativa para a atividade física, né, também ajuda, distâncias, estilo de vida, tudo, como é a sua vida, né? Então, o que a gente notou na minha experiência, por exemplo, com o câncer de mama, né, nas mulheres que tiveram câncer de mama, a gente fez um estudo e está fazendo, está completando ainda, que é um estudo de mestrado de um aluno meu, Rafael Barreto, né, e que a gente estava querendo ver a importância de se agregar o que se pede, por exemplo, quando eles saem, as mulheres saem do hospital, da reabilitação, elas levam consigo as normas da, o que a OMS recomenda e como fazer, uma cartilha de atividade física para elas e um incentivo, né? Então, elas levam isso para casa e todo mundo fala, faça fazer exercício, faça atividade física, daí as pessoas vão embora para casa. Então, o que a gente fez para estar fazendo, né, acabamos a coleta de dados e até vou dar um spoiler daquilo que a gente encontrou, mas assim, a gente acompanhava essas mulheres, então, uma parte das mulheres realmente pegava cartilha e era sorteada para ir para casa, um estudo do nome do meu lado, para o respectivo e a outra, além da cartilha, a gente também fazia uma intervenção em grupo que é a canoagem, né, em barcos coletivos. E daí, o que a gente observou, né, que as mulheres que iam para casa, elas aderiam bem no início, então, de 15 em 15 dias, a gente fazia por telefone, né, uma entrevista para ver, passar para elas, né, uma intervenção para ver o que elas fizeram e orientavam, incentivavam e faziam um levantamento do que elas faziam. Da metade para frente, foi um acompanhamento de 16 semanas, né, a gente notou que elas paravam, até algumas pararam de responder o telefone. Isso é porque elas combinavam, a gente faz uma, e elas paravam, entendeu? Porque tinham vergonha de atender porque não tinham feito o que estava assim. Então, isso é da nossa cultura, né, elas começaram a, então assim, as mulheres e as respondentes que continuavam atendendo o telefone, você via que elas diminuíam muito a atividade física. Já as mulheres que tinham essa intervenção em grupo, é muito interessante, elas, é, o fato delas estarem lá fazendo duas vezes por semana, também fazia com que em casa elas ficassem muito mais ativas e adotassem uma mudança de estilo de vida. Isso a gente viu com a acelerometria e com esses questionários que a gente viu. E viu também, fizemos testes físicos, testes de potência irrópia, questionários, e daí vê uma grande diferença entre essas duas. Mostrando que também o fato de você ter uma supervisão é muito importante, sabe? Uma supervisão de um profissional. E, e tá com outras mulheres também que passaram pelo mesmo problema isso também facilita bastante a adesão ao exercício. Eu tenho um aluno de doutorado agora, o Fabrício é parceiro. É aqui de Brasília mesmo. Ótimo. Então, é o Jean, eu até ia falar pra vocês convidarem, que convidassem ele. Ele trabalha aqui, né, no Ministério, faz doutorado comigo também. O Jean é uma pessoa muito, já trabalhou com adesão e aderência. E a gente vai fazer um trabalho nacional, inclusive junto aqui em Brasília também. E a gente quer pegar diferentes regiões do Brasil, pelo menos um grande hospital, e a gente quer ver as barreiras e facilitadores pra atividade física em todas as regiões do Brasil. Pra que a gente possa ser mais propositivo e ver o que mais funciona pra melhorar a adesão. A adesão e aderência à proposta que a gente tem. Utilizando, inclusive, um aplicativo do SUS pra ajudar. Pra que o custo não seja alto, pra que seja acessível o SUS. E modelo remoto também, pra ajudar a ter mais acesso. esse projeto vai ser bem legal. O nosso hospital vai participar, né? Como eu falei, é bem grande, atende muita gente, né? Aí conseguimos lá, depois de algum esforçozinho, assinatura de todo mundo, Já passei isso com o Jean. Isso vai levantar algumas questões, né? Que vão direto, porque aderir é mais fácil. O médico fala, elas vão. Agora, a aderência, elas continuarem e vai muito de enquanto que a Pathy falou. Estarem juntas, porque muitas das nossas pacientes se conheciam do hospital, uma via a cara da outra, mas aquela coisa, não conversavam, não viraram amigas. Hoje elas vão pra uma chácara, elas vão. E aí elas ficam se cobrando. Quando uma não vem pra treinar, a outra, olha, por que você não veio? O professor vai pegar pesado com você. Embora pareça brincadeira na hora, de grupo de WhatsApp, mas nós, internamente, a gente conversa muito sério sobre isso, porque, olha, é isso que está mantendo elas. Ah, quando uma viajou esses dias pro Amazonas pra conhecer o neto, alguma coisa assim, e aí ela quis que a gente mandasse pra ela o treino, se ela conseguisse uma academia ou com peso próprio. Pô, isso diz muita coisa. Por quê? Porque está fazendo falta pra ela. Ela sabe que como todas estão em tratamento, a maioria delas estão com hormônio de terapia. E aqui tem lá o tamoxifeno, tem outros tipos de tratamento também, e o tamoxifeno ele gera muitas dores. Muitas dores. E elas, você vê, o exercício, o fato de ele estar na vida delas, e elas fazem lá, elas com uma ou duas, uma semana e meia sem fazer, alguns efeitos colaterais, adversos, começam a voltar. Então elas começam a perceber que elas têm que fazer, e pra mim isso tem um ponto fundamental. Eu falei nesse evento no final de semana, porque eles queriam que eu falasse de atividade física e câncer. Eu falei, não, a gente tem que começar a falar de exercício. A atividade física pode ser passear pro cachorro, não é? Agora, exercício físico é um pouco mais sério, é programado, vai na história da intensidade. Então você só vai ir paciente oncológico pra ter os benefícios do exercício, a atividade física é pouca, ele não atinge. Lá o gasto energético, a intensidade XYZ, pra que o músculo produza substâncias anti-inflamatórias, antioxidantes, enfim. Sei que a gente tá falando com o público geral, mas só pra gente entender, você tem uma informação, tem um radical livre ali, pra tentar resumir aqui o que a gente tá falando, o músculo cede. E nada melhor pro tumor do que o músculo fraco. começa a nadar de braçada ali, pra gente usar um termo, né? Então, o que a gente começou a perceber foi isso, né? E agora, com esse projeto maior, quando a gente conseguir levantar isso, vai ser desse hospital que atende um monte de gente, a gente vai começar a entender por quê que essas pessoas não querem ou não vão fazer o exercício, né? E eu tenho, às vezes, um pouco de receio de falar, mas o exercício, enquanto elas não entenderem que é um tratamento tão importante quanto os outros, ou um controle, da doença, eu acho que vai ser mais complicado elas entenderem que aquilo é importante pra elas. Mas ninguém é melhor do que elas, né? Porque se elas param de fazer, alguns problemas voltam porque elas ainda estão com a doença. Enquanto elas estão treinando e fazendo, não tem, elas mesmas chegam à conclusão que elas têm que continuar, né? Então, hoje a gente tem, é a nossa realidade lá, dá pra crescer mais, eu não tenho um projeto de extensão, ele é quase uma extensão e tá ali, mas os resultados que a gente tem tido vão nesse sentido, sabe? De falar, olha, se elas perceberem, elas vão convencer todo mundo. É, sim. E aí a família, ah, meu marido quer ser sedentário, agora tá querendo, mas ele não tem a doença. Por quê? Porque é uma paciente que tá treinando, tá puxando uma pessoa que teoricamente é saudável, saudável do ponto de vista de alguma doença, mas pode ter um monte de coisa escondida, mas ele pedemir e alguma coisa que no futuro possa, né? Filhos que às vezes elas levam, ah, posso levar meu filho que eu não tenho com quem deixar? Isso faz diferença. Então, o Rafael, por exemplo, lá em Londrina, autoriza levar todo mundo num projeto ocorrendo contra o câncer na Londrina, que também, a Patrícia também conhece a parceira. Então, eu tava conversando com ele e ele falou, olha, isso faz muita diferença. E pra aderência, quando perguntaram pra ele, né? Sim. Porque se ela tem alguém lá, isso aumenta a segurança. O marido que tá ali vendo, sabe? O filho que vai perdendo aquele estigma. Então, são coisas que a gente tem que discutir ainda, eu acho. Eu acho que o trabalho do Jean vai muito nesse sentido. Ah, muito legal. Vai ser muito bom a gente poder convidar ele, tá com ele aqui. Ele já trabalhava com isso, agora ele vai pra, né? Daí ele me procurou e a gente tá trabalhando e o que ele falou, né? É audacioso. Mas, pô, tá precisando. Sim, vamos ver a coisa, vai ter um impacto muito grande essa questão de, como a gente sempre fala, Tá, tudo bem, a gente sabe de alguns benefícios do exercício. Tem que fazer. Mas foi o que a professora Patrícia falou. Tá, a gente sabe, mas quem faz? Isso daí é, tem um mar de distância entre essas duas coisas. e falando, pensando em câncer de mama é muito importante a gente ter visando todos esses benefícios que vocês trouxeram pra gente. E reforça também aquela discussão, né? Da importância do profissional de educação física no SUS. Com certeza. Muito importante. E eu acho que esse trabalho ajuda até nesse sentido, porque se mostrar isso, vai reforçar a importância de ter um profissional da saúde dentro dos hospitais, dentro dos postos de saúde, dos NAFs e assim por diante, né? Nos núcleos da família, de saúde da família, nas praças, pra próximos... Processos seletivos, né? Concursos... Muito importante, gente. Muito importante ter uma pessoa, né? Como um profissional desse pra promoção de saúde. Porque ele reabilita na fisioterapia, né? Boa parte. Só que depois... Aí ele vai pra cá, mas a gente falou, ele pega um folheto, vai pra casa... E guarda o folheto dela. Traventa. Isso. E não faz. Não tem uma... Um pós, né? Sim. Isso, pra mim, é o principal problema. Porque todas as nossas pacientes estavam nessa aí. Ah, eu sei que é bom, mas por que você não fazia? Aí os médicos que estão no projeto começaram a falar. Aí eles começaram... Aí foi o contrário. Eles procuraram, olha, todas vêm os pacientes que fazem o mínimo, que estão respondendo melhor ao tratamento. A gente precisa criar um projeto. Eu já estava meio desanimado na época. Depois da pandemia, quando fechou o hospital. E aí eu animei de novo porque eles animaram. Bom, se os médicos estão indo pra cima disso, vão também, né? Aí eu animei que desenhar lá e falaram, você foi isso. E ainda tem... Eu acho que é importante salientar que, por exemplo, como os médicos lutam contra uma doença tão complicada, que cada caso é um caso diferente, então eles têm, né? E é normal que isso seja essa visão mais farmacológica e a preocupação com a sobrevida. Então, assim, sensibilizar os diferentes profissionais da saúde para o exercício físico, isso é muito importante. Muito importante. Então, esse guia que eu estava me referindo é um guia que foi feito numa parceria do SBOC, que é a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, pra quê? O oncologista e outros profissionais de saúde do hospital têm que estar cientes de que exercício é bom. da ESBAFS, que é a Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, né? E o ICA, né? Que é do Ministério. Então, assim, muito importante, porque uma ondurinha sozinha não faz verão. Então, a gente precisa dos diferentes profissionais de saúde terem um bom entendimento sobre os benefícios do exercício e da atividade física, quer sejam eles os oncologistas, os enfermeiros, os fisioterapeutas, os profissionais de educação física, os nutricionistas e vários outros profissionais da área de saúde. Com certeza. Professores, infelizmente, a gente está acabando o nosso tempo. Eu garanto pra vocês que eu e a Larissa e nossos ouvintes também gostariam de ficar horas ouvindo vocês falando. Eu, particularmente, adorei a nossa entrevista aqui e eu quero agradecer vocês pelo episódio de hoje. Foi excelente ter vocês aqui, ouvir vocês falando de algo com tamanha propriedade, com tanto conhecimento. Eu tenho certeza que o pessoal em casa vai adorar. Tá bom? Então, com isso, a gente está encerrando o nosso episódio de hoje. Eu gostaria de agradecer aqui novamente e que vocês se despedissem e deixassem uma mensagem final para os nossos ouvintes. Só mais uma coisinha. Tenho certeza que alguns estudantes também se interessaram pelo tema que vocês estudam. Então, se vocês puderem deixar algum contato para que eles possam encontrar vocês, pedir material ou até mesmo se interessarem pela linha de pesquisa e quiserem estudar com vocês. Eu, assim, tenho um, acho que o Instagram é muito forte em isso hoje, né? Então, eu tenho um arroba onco.fitness que é onde eu publico praticamente todas as coisas que a gente faz, fotos, artigos, participação dos lugares, né? Mas pode escrever no e-mail também que é voltarelefa arroba gmail.com A gente está aberto lá para receber alunos, principalmente porque eu, no meu caso aqui, estou no centro-oeste, assim como o pessoal aqui da universidade, acho que a gente tem que se aproximar. Então, isso é a nossa vinda aqui, né? É super importante, tem a história do Gian também e é isso, acho que são os principais canais para a gente conversar. Não temos um site ainda, mas o Instagram funciona bem nisso daí. Acho que é tranquilo. É, eu queria começar com a mensagem. Eu acho que a mensagem que eu queria deixar para vocês e para, como profissionais da área de saúde, é assim, olha, o exercício, ele muda a vida das pessoas e isso faz muita diferença num paciente oncológico em qualquer, em qualquer estágio que ele esteja do contínuo do câncer. E nós somos profissionais da saúde que podem fazer e ajudar a transformar a vida dessas pessoas. Então, parabéns, profissional da saúde, quer seja quem esteja não é profissionais de educação física, de fisioterapia e todos os demais profissionais da saúde. A gente pode sim com exercício, com atividade física, mudar a vida das pessoas para melhor. E se vocês quiserem saber um pouco mais do que a gente vem fazendo, eu tenho também um, 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 o Oncofit que o, que o Jean que, que administra, que é o arroba Oncofit com dois tês no final. A gente tem o Remama Dragão Rosa que é o arroba Remama Dragão Rosa que as mulheres remadoras publicam muito ali, é muito legal seguir. Eu tenho o meu Instagram que também é o pessoal que é o arroba Patrícia Chacu C-H-A-K-U-R tudo junto, minúsculo, que é o meu sobrenome do meio. E meu e-mail é P-C-Brum último sobrenome P de Patrícia C de Chacu Brum B-R-U-M arroba usp.br